MEGASPACE Bom, ele parece mais um Sheik, né, cara? Francisco, pergunta para ele o seguinte, o que ele está achando desse evento realizado aqui, que é a Equipo Mine 2010? Qual é a sua equipe de equipos de mine? 2 milhões e 10. Essa é a nossa segunda vez que participamos nesta exibição. Nós participamos no ano passado e no ano passado. Então, eu tenho certeza que isso nos dará uma boa exposição às empresas de mine. Ele falou que essa é a segunda vez que a Elge está participando da Equipo Mine. Participamos em 2008 e agora em 2010. E está achando muito boa a exposição na feira. Ele é americano ou ele é descendente de árabe? Indiano. Indiano? Ah, legal. Pergunta para ele o seguinte, se a Elge hoje fabrica na linha pesada de construção civil e ou mineração. Isso explica o Elge. O Elge é a produção de compressores em Indias. Pode explicar? Pode repetir? O que é o produto do Elge? Oh, ok. Ok? Elge é a fabricação de compressores em Indias. Ok. A Elge é o segundo fabricante de compressores da Índia. Eles fabricam na linha de compressores elétricos, compressores diesel, tanto para mineração quanto para a indústria de armamento da Índia também eles fornecem. E tem compressores de pequeno porte até a perfuração mais profundas, em torno de 1.100 PCMs a 350 PSI. Seria 1.100 PCM a 24 bar. Maravilha. Vamos agradecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.